A menina Quetelene Silva de Jesus tem apenas 11 anos em sua rotina em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela mal poderia imaginar por sua beleza. Quetelene tem a pele negra e um olhar contrastante da cor de uma pedra preciosa azul brilhante, parecida com a safira. A cor reluzente de seu olhar é resultado de uma síndrome rara, chamada de Wardenburg. Trata-se de uma doença genética que tem como sintomas e consequências a perda de audição e alteração na cor da pele, cabelo e olhos. Pesquisas indicam que de 2 a 5% de toda surdez considerada congênita seja por conta desta síndrome que tem um nome em comum, porque foi identificada pela primeira vez pelo oftalmologista holandês, Petrus Johannes Wardenburg. Por conta da doença, Quetelene adquiriu essas características físicas e também uma surdez profunda bilateral. Essa beleza exótica da menina carioca, além de seu sorriso carismático, chamou a atenção de um caça-talentos de uma agência de modelos em Nuterói. José Sampaio, da NIT Models Agency, convidou a menina para uma sessão de fotos assim que a viu. Desde então, a menina vem realizando desfiles, participando de programas de televisão e vem encantando o mundo com a sua beleza. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus